Se Olhares Se Olhares Para mim Senhor Verás Minha alma Angustiada Olhes Para mim Senhor Não me deixe Querecer Olhes Para mim Senhor Minha vida Não é viver Sem Teu olhar Eu não consigo Viver A minha vida Não é vida Sem Você Inclino Seus ouvidos A minha Petição Olhe Senhor Amargura Do meu coração Vem me olhar Oh meu Senhor Vem minha vida Iluminar Sem Ti Eu não vou Conseguir chegar Vem me olhar Oh meu Senhor Vem minha vida Iluminar Sem Ti Eu não vou Conseguir chegar Sem Teu olhar Eu não consigo Viver Sem Teu olhar A minha vida Não é vida Sem Você Inclino 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 Seus ouvidos A minha Petição Olhe Senhor Amargura Do meu coração Vem me olhar Oh meu Senhor Vem minha vida Iluminar Sem Ti Sem Ti Eu não vou Conseguir chegar Vem me olhar Oh meu Senhor Vem minha vida Iluminar Sem Ti Eu não vou Conseguir chegar Eu não vou Conseguir chegar Em minha vida Eu não vou Conseguir chegar Em minha vida